Tekken Tag 2, finalizando com os personagens, bora! O que que a gente finalizou foi com o Mokujin? Então agora a gente vai finalizar com o Yoshimitsu. Jax 6, finalizando com os personagens, bora! Nossa, o jogo base já ganha muitos personagens, aí colocou mais DLCs aqui. Tipo, esses daí é tudo DLC, você sabe? Qual o estilo, cowboy? Finalizando com os personagens, bora! Nossa, isso aqui nos primeiros jogos era um arregado, né? Ai, quis pegar ali, eu vi. Tchau! 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 Para o próximo batalho... Você tem o direito de... Final Round Flight Push 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 You won, LuckyBox! Aprec vole Chega Seja pronta para a próxima batalha. 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 O que é isso? O que é isso?